Carolina Maravilha de Mulher Para todas as Carolinas do meu Brasil, para o livro Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer E um molejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ele é muito sensual Te confesso que estou apaixonado por você Ô Carolina, isso é muito natural Ô Carolina, eu preciso de você Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver Ô Carolina, eu preciso te falar Ô Carolina, eu vou amar você De segunda a segunda fico louco pra te ver Quando eu te ligo você quase nunca está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio no domingo o que você quer fazer Faço o pedido que eu irei realizar Olha aí amiga, eu digo que ela só me dá prazer Essa mina Carolina é de abalar Ô Carolina, eu preciso de você Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver Ei, 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 ei Carolina, eu preciso te falar Ô Carolina, eu vou amar você Carolina Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Ô Carolina, eu me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Andar bonita e ouvir o meu olhar Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer E um molejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Te confesso que estou apaixonado por você Ô Carolina, você é muito natural Ô Carolina, eu não sinto de você Ô Carolina, eu não vou suportar, não te vejo Ei, 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 ei Carolina, eu não sinto de falar Ô Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar muito carinho Pode dar beijinho no cangote Foi Carolina Menina bela Menina bela Maravilha Carolina, eu não sinto de encontrar Carolina, eu não sinto muito...